Ela veio pro Castelar, firmou propaganda Tá vendendo a linha pra quadrilha do piranha Ela veio pro Castelar, firmou propaganda Tá vendendo a linha pra quadrilha do piranha Então vai TH, mosca que to é o perigo Como é xeriquinha dela dentro do carro bicho E tu vai, menor cria, mosca que tão pirindo Conheu chalequinha dela dentro do carro bicho E tu vai, Matuto, mosca que tão pirindo E tu vai, Mani Stala, mosca que tão pirindo Conheu chalequinha dela dentro do carro bicho Aquele U.A.TU.Oial Oximo Tipo do Piranha Que é o vento atuar, o fitibu do piranha Olipapa, 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 olipapa A trova do piranha, é só um fitibu de raça Olipapa, 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 olipapa A trova do piranha, é só um fitibu de raça Fitibu, zago Fitibu do piranha, fitibu do trajago Fitibu do piranha, fitibu do piranha Ela veio pro Castelar, firmou propaganda Tá vendendo a linha pra quadrilha do piranha Ela veio pro Castelar, firmou propaganda Tá vendendo a linha pra quadrilha do piranha Então vai TH, mosca que tem um perigo Come a xerequinha dela dentro do carro bicho Então vai Menocrinha, mosca que tem um perigo Come a xerequinha dela dentro do carro bicho Então vai Matuto, mosca que tem um perigo Então vai, mano, estala, mostra que tô me indo A comer xerequinha dela dentro do carro, bicho Aquela invento outra, os pitbull do piranha Olha o invento outra, os pit bull do piranha Olha o invento outra, os pitbull do piranha Olha o invento outra, os pitbull do piranha Olá, olipapa, 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 olipapa Uma droga do piranha, sua pin boninha Olipapa, 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 olipapa A tropa do piranha, a fit tipo do piranha